O que é o Lacaê? 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 Chega de nós! Antes de salvar o TV, um bom lugar, a gente já era precisado nos te vestirar, tipo a vizade, a roda não vai parar, e tem esse lugar nada, cuidado lá no coelhado, atitude estia, meu respeito é o Lacaê o Lacaê? O Lacaê? É questão de honra, o Lacaê? Gente, que energia boa passa essa pessoa que tá aqui do meu lado, Crioulo, que honra te entrevistar. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a diversidade musical. Seu trabalho, ele reúne um pouquinho de muita coisa e agora no single veio com uma questão eletrônica ali também. Você acha que a diversidade musical é o que há pra gente conseguir tirar o Brasil do marasmo? A música brasileira do marasmo? Eu acho que o nosso povo brasileiro já proporciona essa pluralidade, né? Nosso povo brasileiro é multicultural. Eu acho que o grande lance é dar atenção, dar suporte ao povo que já faz isso. E acho que a gente vai ter uma troca muito maior, vai ser muito mais rico tudo, né? Os encontros, as ideias, as expectativas, elas vão ganhando novas cores. Então, o nosso povo já tá fazendo. bastante isso aqui no Brasil não é um grande artista. Mas não tem informação que moeda, não é um grande artista, não é um grande artista. Criolo, eu sempre quis te perguntar isso, que é sobre a questão política. Como que é trazer amor, trazer essa paz que eu disse que você traz, em tempos de tanto ódio, de tanta polarização, de tudo que a gente está vendo? Nós não queremos guerra, mas queremos um mundo mais equilibrado, um mundo onde as pessoas possam ter pelo menos o espaço básico necessário para ir atrás das suas conquistas. Então, essa serenidade é de ensinamento de muita gente que passou pela minha vida e me passou isso de que a gente não quer guerra, a gente quer paz, e ela só vai, não existe paz, como eu posso falar isso para você? É impossível existir paz enquanto houver desigualdade social. Então, que a gente possa passar para frente essa ideia. Lá vem para o Teiruda, já faz tempo que São Paulo, bota a morte, não se aduta. A volta dessa mesa, a coroné manda anotar, esse ano tem massacres, pior do que de Carajá. Com 40 rasgaços de arrobaça, não mata mais que a priena do teu olhar. Feito roda, me falta o caso, és minha flecha de trago. Na cura do Ceará. Com o West Campus, da Lailama, a voz racionada, esporte, pinça, murgada. Clarice já disse, o verbo é falha, discreção, sente o diamante de Miami, vem com o sol, vem com o Rwanda. Sober, economizou, com quem não é de cabelo, o salário de um professor. Bom, para a gente fechar, eu vou pedir para te abraçar aqui, para a gente deixar o recado para os leitores, pode ser? Vamos lá, tá bom. Fala o que você quiser, o microfone é teu. Não, só agradecer, muito obrigado. Obrigado por esse momento, essa oportunidade. E a ché é para todo mundo. Fala, tá bom.